Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili Vamos assistir aqui agora um vídeo do Nexus Que é o dia que eu briguei na escola Então antes de começar, já desce ali e já clica para se inscrever Porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Oi, eu sou o Nexus E para esse vídeo eu planejei Escolher o canal Não, pera Ainda não Pelo menos não hoje Hoje eu decidi contar uma história Do dia em que eu briguei na escola Quando isso aconteceu, eu ainda era pequeno Eu estava na aula de educação física Conversando com um amigo meu, de frente para a quadra E tipo, eu lembro que eles estão muito confusos naquele dia Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo Aí teve uma certa hora em que a bola veio para o nosso lado E os caras que estavam jogando Pediram para a gente jogar a bola de volta, né? E eu nem me liguei que eles pediram Foi quando tudo começou Nessa hora o cara que se achava o pá da sala Foi pegar a bola Só que tipo, ele foi muito Muito pistola Ele chegou para mim já falando Aê, meu irmão Por que tu não jogou a bola lá para nós? Na moral A voz Só que tipo, eu continuava sem entender nada Então eu só virei e falei Quê, mano? Nessa hora quando eu terminei de falar O cara já veio me dar um empurrão E meu amigo Nesse momento, a raiva me iluminou Eu senti a adrenalina no meu corpo Depois disso, todo mundo da minha sala nos cercou E começaram a gritar Briga, 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 briga Ele se preparou E a batalha começou Falou Galera saiu na porrada por causa da bola Cara, aquilo estava épico Mas teve um momento em que eu percebi que a galera tinha parado de gritar E quando eu li Aí perdeu a graça Lá estava ele O professor Ele apontou para mim Apontou para o cara que se achava o pá E mandou a gente seguir ele Resumindo Tomamos uma advertência Justo, né? Mas não Essa não era a pior parte Ainda tinha o fato de eu ter que contar para a minha mãe Algo me dizia para não contar Mas algo também me dizia para dizer a verdade Essa é a pior parte Então sim, eu falei a verdade Para não ficar com peso na consciência Né? Depois disso, o que aconteceu? Foi basicamente Só levou as porrada em casa, né? Nada demais Se você gostou, dá um like Sério, sério, na moral Na moral, mano Dá o like, dá o like Aí na descrição vai para os canais que eu copie Que eu me inspiro E é isso Nexus Desliga Poxa, boa sacanagem, né? O moleque veio brigar com ele Sem ele nem saber o motivo direito Ele estava lá na boa Conversando com o amigo dele Chega o moleque tirando E aí, por que você não está com a bola para mim? Oxi Só obrigado, rapaz? Que essa bola vem e pega, porra Na escola sempre tem aqueles caras que se acham, né? Impressionante Eles acham que eles são os mais fodão Todo mundo tem que obedecer o que ele fala Tipo, não é bem assim não, cara Na real a galera está cagando para você Mas e na sua escola? Também tem aquele cara que se acha para caramba? Fala aí embaixo nos comentários o que ele costuma fazer E só avisando aqui que lá no meu segundo canal Eu vou começar a fazer vídeos de animações Contando as histórias dos inscritos Então se você ainda não é inscrito lá Já clica no primeiro link da descrição Se inscreve que em breve eu vou começar a pegar as histórias Então é isso, galera Se vocês querem mais vídeos assim de animações contando histórias Deixa o like para eu saber E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista Então é isso, se você gostou Se inscreve aqui embaixo Eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau